Agora eu estou fervendo um leitinho, olha o que eu fiz ele. Pra me tomar café da manhã. Aqui tá o pão. Quando eu saio lá, já desculpa o pão. Aqui tá a montanela, o pão tá aqui, ó. E agora tá esperando o leite terminar de ferver. Eu vou pegar aqui uma colher, vamos poder mexer ele. Ó. Dá uma mexida, né? Pra dar uma fervida. Deixa eu erguer meu suco por aqui. E esse aqui é meu café da manhã. Agora é umas oito e pouco, nove horas, se não me engano. Hoje é quinta-feira, né? Dia 20, feriadão. Acho que já ferviu. Tá quentinho ali, ó. Deixa eu ver qual é o que é. Peraí. Ó. Deixa eu ver se dá pra ver. É nove e quinze. Nove e quinze já. O leite já está pronto aqui. Hum. Agora eu vou pegar o tripé, vai ficar mais fácil pra mim, né? Porque eu esqueço que o celular, assim, né? Dói o braço. Amiga, tá que salto, ó. Eu gosto de pão bem moreninho, olha. Bem torradinho. Parece que fica mais coracrante, né? Aqui tem mortandela. E aqui eu tenho manteiga. Agora vamos comer o que eu tô cheia da fome. Tem maionese também, ó. O Lucas tá comendo com maionese, já. Eu não gosto muito, não posso. Então agora eu vou comer o que eu tô morrendo de fome. Vocês querem? O Lucas tá comendo com maionese, já. Miga, eu já terminei de comer. Já menti, hein? Ó, sujeira que fica, né? Agora eu vou tomar uma água, porque acaba de comer da cedo, né? Pegadinha, falei se eu baixar mais. Ops. Eu põe nessas garrafinhas, ó. Como vocês já sabem, que é mais prática de beber, né? Vai de sede. Sede gelada. Vou pegar a maiota. Ui, gelo. Miga, essa agora eu vou dar uma organizada aqui em casa. Bom, tira. Vou ter fratina, né? Vou ver se eu consigo trocar as cortinas ainda hoje, olha. Porque elas estão sujas, olha. O que vocês viram? Tá vendo? Eu vou ver se eu consigo trocar as cortinas. Vou trocar aquela ali. Daqui um dia o Lucas, a dona da casa vai comprar a tinta e o Lucas vai pintar. Eu vou gravar pra vocês ele pintando. Ó, tá vendo? Tá suja. Tem que dar pra vocês verem. Aí eu vou dar uma... Uma limpa... Uma... Tirar as cortinas, né? Pra poder pôr tudo no lugar. Aqui eu tenho um pouco de roupa, ó. Pra recolher. Aí eu vou dar uma recolhida. Eu vou pôr a roupa pra bater na máquina também. Agora eu vou lá subir na casa da minha mãe que eu vou levar um pão pra minha irmã, que ela pediu. Ó. Eu dou dois pões, né? Vou pôr na minha sacolinha. E vou levar lá pra ela. E agora eu vou dar uma ajeitada aqui na mesa, né? Pra vocês verem que acabamos de tomar café da manhã. Eu vou dar uma ajeitada, eu vou dar uma limpada no fogão, né? Dar uma arrumada na pia, recolher aí aquela roupa lá do varal. E o que eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu vou dar uma ajeitada aqui na minha casa. Eu vou dar uma ajeitada aqui, né? Eu vou dar uma ajeitada aqui. a gente já está bem limpinha né olha mesmo eu coloquei essa toalha aqui ó na mesa o fogão eu não mostrei pra vocês limpando porque fica muito enjoativo né vídeo só limpando o fogão lavando a louça né ó o fogão meu já está bem limpinho agora eu vou recolher aquelas roupas ali que tá no varal hoje eu ia lavar roupa só que não vai dar pra mim lavar por causa que eu vou ir lá na casa da minha sogra vamos almoçar lá né que ela ligou pra gente almoçar que ela vai fazer um frango com polenta franca e pira que delícia e eu vou recolher só essas roupas aqui vou dar uma barrida na casa e vou pra casa dela gente eu tô em dúvida se eu gravo lá ou não por causa que eu tenho meio que vergonha e eles não gostam de aparecer mas eles não gostam né não vou obrigar ninguém a aparecer e agora vou recolher essas roupas então amor só olha as roupas já está aqui aquelas roupa lá aquelas outras peças que ficou é de cozinha né ó agora vou dobrar tem que dobrar bem né eu não sou muito fã de dobrar não vai fazer o que né tem que dobrar e agora vou recolher terminar de recolher esse restante aqui ó que faltou aqui ó já está aqui agora eu vou colocar em cima da mesa pra mim poder dobrar por causa que essas roupas aqui roupa você vê eu confundo essas peças aqui miudinhas é ruim de dobrar né eu não sou muito fã não de ficar dobrando mas tem que dobrar né deixa eu arrumar aqui o pezinho do tripé olha pra vocês verem é que eu ponho na rack olha ela é bem pequenininha eu gosto de ponhar tudo o armário na rack na fruteira minha ali no armário eu gosto de usar esses paninho não sei porque tem gente já que não gosta né o único ruim só que é você tem que estar tirando né banhando isso que é meio dificultoso mas do resto tem gente que não gosta eu gosto eu vou guardar essa marmita aqui no armário ai gente eu já estou meio com dor de cabeça né tem dia que a gente está meio desanimada né eu já estou assim mas vamos se apegar mais com Deus né tem mais fé no coração temos que se animar né não podemos nos deixar que o desânimo fale mais alto não pelo contrário olha eu falei pra vocês que eu ia dar uma organizada aqui ó aquele dia que eu gravei meio de noite não dá pra vocês verem eu preciso dar uma organizada corrente no meu armário olhem aqui pra vocês verem olhem o estado vocês viram eu falei pra vocês que eu ia não caso curtir mas eu acho que hoje não vai dar olha gente quem vai só ficar em uma farmácia de remédio nossa aquela hora tomei água agora eu vou tomar mais água to morrendo de sede então migas não podemos deixar que o desânimo venha falar mais alto que nós né olha peguei essa água aqui olha eu não vou nem passar pano na casa por causa que ontem eu dei uma faxina geral na casa eu ia gravar pra vocês só que meu celular tava descarregado então não deu pra gravar mas hoje eu dei uma faxina completa mesmo lavei aqui a mangueira lavei a casa inteira e tudo ui chega a doer até o cérebro tô gelada olha bebi tudo isso d'água então gelado que tá dói até o cérebro da gente então amigos como que eu falei pra vocês quando eu te deu uma geral na casa hoje eu vou dar só uma barrida por causa que sempre fica um pouco de poeirinha né essas coisas mas aqui na frente tá bem ó tá limpinho peraí deixa eu ver a câmera peraí migas olha que vocês viram aqui na frente ó ó tá limpinho ó só que caiu essa folhinha olha mas tá bem limpinho ó deixa eu pegar o prendedor olha tá bem limpinho tá vendo ó ó tá bem organizado vocês viram né é mais tá limpo né por causa que eu lavei tudo ontem aqui é mais organizar né peguei aqui a vassoura barreira também comi um pão derrubando a farela né de pão puxão olha isso aqui eu vou guardar aqui ops caiu agora eu vou pegar esse tapete dar uma batida nele aqui fora o outro o foço o tê-la eu vouuar e a do o veneno o E eu não vou gravar, porque eu não sei meia vergonha, tá bom? Mas o que eu consegui gravar pra vocês, eu vou gravando. Agora a gente estamos indo. Né? E é isso. Agora a gente vai lá num posto, abastecê, pegar um refrigerante e ir pro sítio. Fui. Amigas, agora eu vou aqui na companhia, vou pegar um refrigerante. Dá nação mesmo? Você acha que não podia pôr o cajorro na caixa e ir lá? Pra mim? Moça, quanto é um refrigerante de dois litros? Eu queria ser o seu banheiro. Oito e cinquenta? Eu vou ter um poti que é cinco e quarenta. Seis quarenta não, seis. Seis? Ah, não é difícil. Amigas, eu vou pegar um poti mesmo, por causa que é seis reais. E a roda tá nove, oito. Caramba. Ó, peguei esse aqui mesmo. Vocês viram que eu já peguei o refrigerante lá, né? Tinha de oito e cinquenta e nove reais. Aí o piquenique... Piquenique não, o poti, ele tava seis reais. Então eu peguei um poti, né? Pra gente poder levar no sítio. O Lucas foi lá ver se o monstro que corta a cabeceira tá cortando, Ricardinho. O Lucas foi lá ver se o monstro que corta a cabeceira tá cortando, tá cortando e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta. Ah, é legal. Ah, é legal.